Aqui é cada qual com sua droga e crença Pensa onde o diferente morre Sem fazer o que gosta e se afoga na indiferença A religião virou um estado vendo fiel Como torcida organizada ganhando igual o crime organizado Pai, me perdoe se eu não fui tão crente Por querer saber demais e saber que quanto mais nós sabe Menos nós sente é quente O questionamento espiritual me fez crer que geral Deu um pouco de Judas e Jesus em potencial SANGUE! Pra eu me ler sincero, meu grau, Gomes e Dovret Cara, sem maldade, segunda fase Geral levanta a mão aí, mano Os caras querem gravar bem e querem vibes também, rapaziada E aí, geral com a mão pro alto Uou! 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 Uou Porque mano, eu vou fazer a construção de rima Cê sabe que o meu verso é muito mais maduro Sabe vagabundo que eu vim pra batalha Eu só me preocupo com o meu desempenho Seu olho é verde, eu queria ter os olhos azuis Pra combinar com as notas de 100 que eu nunca tive Fechou? Lembre-se da rima, pois a rima é boa Cê sabe que agora chega e já ecoa Esse aqui é Gomes e manda uns sapatinhos Se ficar mais gordinho, cê vai parecer o Gominho Aê, fechou? Só que você não faz E mano, meu mano, cê sabe, eu tô em busca da paz Eu te bato, hoje minha saga continua Não sou Gominho, minha fuma não é na TV Minha fama é na rua Eu tô fazendo essa experiência Meu olho é claro pra combinar com a minha clara Evidência não para, a minha ciência se para Acha mesmo que me ganha, mas Gomin te dispara Essa diz, a diz, eu dou certo com o Bac Então quando eu digo diz, Gomes, dispara Vê se cara que pensa que ganha Só que quando cola na batalha, cê apanha, cê otário Você não tem as notas de 100 Então quando você crescer no rap, vai em compra acário Ou faz dentro do seu bolso Esse é o reembolso Ou te saca que essa é a trilha Trombou de frente com Gomes, não teve força Cê teve forca Tira o C, cedilha Nossa Aê, família O bagulho foi sincero de verdade, sai louco Primeiro round apenas Quem gostou das rimas do dobrê faz muito barulho Quem gostou das rimas do Gomes faz muito barulho 1 a 0, Gomes, família, tudo que vai volta Daquela forma cabulosa A batalha dos estudantes, a mais braba da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade É a batalha dos estudantes, essa é minha gang Segue o que vocês querem ver Segue, segue, segue Eu falei de aquário, só que você saca que eu tenho um dom O mundo é um aquário gigante, só que ele é pequeno pra dois Mega lodon Eu tenho o dom, a sinfonia, ep, a periferia Sempre tô fazendo agora, você não consegue Eu faço, essa é minha sintonia Mano, quebro, tô insano Brinco com tudo na minha frente, essa é minha cultura Como eu falei, o Klaus 1DF Sua parte escura é minha parte pura É minha partitura de botar nota com nota Saca meu mano em cima da batida Sou violão, então acorde pra vida Tô acordado, como se eu levantasse só para viver Sempre tô fazendo isso, agora cê saca que é o proceder Eu tô te quebrando, agora deu pra entender Hoje aqui, fuma maconha, cena é comando Só que o que você fica é vermelho, só de vergonha Tudo bem, cê quer falar de violão, sabe eu sou rei Só que na verdade você obedece o Estado, por isso não viola as leis Isso que cê não entende meu mano, cê sabe cê fica no pé Até porque cê fala de clara e evidência, mas fico que você é um zé Clara e evidência meu mano, eu te mando pra puta que pariu Clara e evidência, abri o terceiro olho e aproveita que se mata o que nunca viu Pô, isso que cê não entende, cê sabe mano que cê é um infeliz Não preciso de terceiro olho, a verdade sempre esteve debaixo do meu nariz Pô, isso que cê não entende meu mano que agora eu te espanco Até porque não é meu truta, cê sabe que eu já te deixo no banco Sabe porque não é meu truta? A rima é mais do que a realeza, o mundo é muito grande pra dois megalodons Você é na superfície ou nas profundezas Uouuuu Nossa senhora, é um grau demais Deep Web Aê, por ordem de rima família, quem gostou das rimas do Gomes faz muito barulho Uouuu Quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho Uouuu Aê, confirma, Gomes Uouuu Doprê Uouuu Aê, quem quer terceiro grita sangue Sangue Aê, quem quer terceiro grita sangue Doprê começa a família Tudo dois, quatro e dois Mata ele Mata ele Uouuu Mata ele Uouuu Uouuu Não pode que cheiro Não pode que cheiro Se vai morrer ou vai matar Se vai matar ou vai morrer Não pode que cheiro Não pode que cheiro Se vai morrer ou vai matar Se vai matar ou vai morrer Uouuu 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 Nossa Nossa Nunca vai entender Represento a família E também o Riafi Eu não sou o transparente Essa é minha disciplina Até porque eu transpareço tudo com minhas rimas Eu passei a entender que aqui a rua é nois É transparente Eu vejo tudo entre o após Só que disse o Jonga Cê sabe o que eu vou dizendo Cê sabe vagabundo que agora eu sou sagaz Não é clara evidência porque já disse o Jonga Eu sou escuro demais esse mundo que é muito cego Só que eu dou a vida E quando eu tô rimando sempre em cima da batida Eu sou escuro demais mas hoje cê tá no soco Eu sou tipo o power que é na batida que eu chego no topo Você não é escuro não, nem eu Por isso eu vou dizendo que agora cê se fudeu Cê sabe vagabundo que você é um careta Tirei a melanina da pele só pra colocar nas letras Vai com calma Eu tirei a melanina da pele Papou na minha alma Eu passei a entender que tá bacana E tirei altas peles de leão só pra entrar na savana Aê família essa batalha foi sinistra realmente Aê por ordem de rima Quem gostou das rimas do Dobré faz muito barulho Quem gostou das rimas do Gomes faz muito barulho Aê Gomes próxima fase família Parabéns